Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Oi pessoal, antes de mais nada não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, ok? Este ano nós tivemos muitas palavras novas circulando na nossa língua Coronavírus, Covid-19, isolamento, distanciamento social, lockdown, pandemia, vacina e por aí vai Mas uma palavra que tem ganhado muito espaço na mídia ultimamente é a palavra negacionismo E é dela que nós vamos falar neste vídeo Primeiramente vamos falar da origem da palavra negacionismo Negacionismo aparentemente é derivado de negação Ou seja, negação mais o sufixo ismo dá negacionismo Não é bem assim Na verdade essa palavra veio do inglês Foi em inglês que essa palavra foi criada A partir de negation, negação, mais o sufixo ismo Então negation, ismo, negationism Aí sim essa palavra foi introduzida no português Na verdade o primeiro momento em que se percebe o surgimento dessa palavra Foi com a constatação da existência do aquecimento global Desde que o aquecimento global foi constatado pela primeira vez Surgiram pessoas que começaram a negar a existência do aquecimento global Ou então a negar que esse aquecimento global seja produto da ação humana De lá pra cá surgiram muitos outros alvos do negacionismo Por exemplo, nós temos aí os terraplanistas que defendem que a terra é plana Portanto eles negam o fato de que a terra é redonda Mas a palavra negacionismo tem sido muito usada ultimamente na mídia Em relação, sobretudo, a duas figuras políticas muito importantes O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Porque ambos têm tido uma atitude sistemática de negar certos fatos Qual é a diferença entre negação e negacionismo? Negação, pura e simplesmente, é o ato de negar alguma coisa O que pode inclusive ser verdadeiro Por exemplo, se eu digo que a língua portuguesa não é uma língua germânica Isso é verdade, o português de fato não é uma língua germânica Então isso é uma negação legítima Uma negação baseada num fato Agora, o negacionismo é outra coisa O negacionismo é a atitude sistemática É a atitude filosófica e ideológica De negar verdades científicas Negar verdades fáticas Enfim, negar fatos concretos, fatos objetivos Então, por que se pratica o negacionismo? Basicamente por duas razões Ou porque os fatos contrariam as nossas crenças Ou contrariam os nossos interesses Por exemplo, no caso dos terraplanistas Trata-se da negação de um fato que contraria uma convicção Ou seja, os terraplanistas não têm nenhum interesse Econômico, político De que a terra seja a plama Mas por que então eles negam que a terra seja esférica? Por uma questão de convicção pessoal É quase como uma crença religiosa Muitas pessoas confiam mais nas suas próprias convicções Nas suas próprias crenças Do que na realidade Então, no caso dos terraplanistas O negacionismo basicamente procura Proteger uma crença que eles têm Agora, por exemplo No caso do negacionismo do aquecimento global O que está em jogo são interesses políticos e econômicos Certos líderes políticos e certas empresas e empresários Têm interesse em negar o aquecimento global Porque isso afeta os seus lucros Ou seja, são empresas e são pessoas Que lucram com atividades como, por exemplo A exploração de petróleo A pecuária e outras Em que a atividade econômica gera muito lucro Mas ela traz como efeito colateral Ou a produção de gases do efeito estufa Que contribuem para o aquecimento global Então, essas pessoas, evidentemente Não querem abrir mão do seu lucro Elas não querem deixar de realizar A atividade que elas realizam E que é lucrativa para elas Em função de salvar o planeta Até porque essas pessoas Têm uma visão de curto prazo Ou seja, elas raciocinam que Se o planeta se transformar num caos Isso vai acontecer num momento Em que essas pessoas já estarão mortas Então, enquanto elas estiverem vivas Elas vão usufruir toda a riqueza Que a atividade econômica delas produz E se isso gera um aquecimento global Isso gera a destruição do planeta Eles não estão nem aí Porque eles já estarão mortos Quando isso acontecer Então, o negacionismo É muito mais do que uma simples negação O negacionismo é uma negação sistemática De verdades objetivas De fatos que podem ser comprovados objetivamente Geralmente movido por crenças pessoais Ou por interesses políticos e econômicos O negacionismo, no caso brasileiro Tem sido muito recorrente Da parte do nosso governo Em relação ao aquecimento global As queimadas na Amazônia, no Pantanal Ao desmatamento das nossas florestas Ou seja, tenta-se dizer que isso tudo é mentira Que isso é uma intriga criada pela mídia Pela imprensa Pra iludir as pessoas E que, na verdade, nada disso está acontecendo Por quê? Pra proteger os grandes empresários Que, afinal de contas, financiam esses políticos Então, isso é o negacionismo Portanto, ele é algo muito diferente Da simples negação A negação é uma coisa normal Da nossa vida Metade das coisas que a gente diz Durante um dia São negativas São negações de alguma coisa E isso não quer dizer nada Isso não tem mal nenhum Desde que nós estejamos dizendo a verdade Agora, o negacionismo É uma forma de mentira É uma forma de manipulação Da consciência das pessoas Através daquilo que eles chamam De pós-verdade Ou verdade alternativa Isto é Algo que é dito tantas vezes Que as pessoas começam a acreditar Que aquilo seja verdade Mesmo não sendo Então é isso aí, gente Mais uma vez Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos Ok? Até a próxima Música 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 Música